Então, a orientação do sindicato, a escola, ela é livre para poder fazer a sua escolha, se ela tem a capacidade ou não de estar funcionando. Com o decreto em vigência, o decreto permite que as escolas funcionem com até 30%. Então, seguindo os protocolos, orientando professores, os auxiliares e os alunos, as escolas continuam funcionando. Duas ou três escolas, me parece, fizeram a opção de, a partir de segunda-feira, não funcionar mais presencialmente. São atitudes isoladas, nós respeitamos a atitude delas, mas enquanto o decreto estiver em vigor, e a gente vem conversando frequentemente com a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária, enquanto a legislação estiver permitindo, desde que se cumpra o protocolo, as escolas continuarão funcionando de forma presencial. Flávio, a gente sabe que há uma previsão para um pronunciamento hoje, ou enfim, no fim de semana, do governador Ronaldo Caiado, por causa do agravamento dos casos. Infelizmente, a gente já está indo para a segunda semana aqui em Goiânia, desse decreto mais endurecido, por causa da pandemia, e os casos não estão caindo. Já se sabe, eu sei que ainda não há esse pronunciamento, vocês provavelmente devem se reunir agora, no fim dessa semana, que aí faz um balanço de mais uma semana de decreto. Já se sabe se pode haver uma previsão, ou se para os próximos dias, se a situação continuar assim, o decreto pode mudar para determinar que as escolas fechem totalmente? Bom, semanalmente, o Centro de Operações Emergenciais tem avaliado essa situação. Na semana passada, as escolas passaram por uma fiscalização pela Vigilância Sanitária, mais de 100 unidades aqui na cidade de Goiânia. Então, nós estamos sendo monitorados o tempo inteiro. O que a gente tem feito é, dia a dia, conversado com a Vigilância Sanitária, e verificando se há possibilidade ou não de continuar funcionando. O que eu posso te adiantar é que o número de alunos diminuiu muito, né? As escolas fizeram o trabalho também de incentivar aqueles pais e aquelas crianças que têm condição de ficar em casa, e isso, então, diminui a questão do fluxo, e as escolas estão com um número bem menor do que nós estávamos no início do ano. Mas nós temos ainda muitas famílias que necessitam das escolas, principalmente da educação infantil, que os pais continuam trabalhando e têm a necessidade de deixar as crianças nas escolas. A gente vai tratar disso dia a dia, né? À medida que for necessário mudar o posicionamento, nós vamos acatar. E estamos sempre em diálogo com a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária. Flávio, a gente sabe que há um número, pelo menos até agora o registro que tem, pequeno, né? De casos nessa comunidade escola, digamos assim. Professor, funcionário da escola, alunos, enfim. Mas os professores estão com muito medo. O que está sendo feito em relação a isso? O sindicato, inclusive, dos professores, se eu não me engano, solicitou para que as aulas presenciais sejam suspensas. Como é que está essa negociação? Nós temos contato direto com os sindicatos professores. O pedido deles é que as aulas sejam suspensas. Por outro lado, nós temos o desafio também de... Temos o decreto em vigor, está funcionando. A orientação que o sindicato das escolas tem dado é que aqueles professores que têm alguma ligação de comorbidade, que eles não estejam presencialmente na escola e que a gente possa fazer a substituição ou colocar outros. Manuela, não tem sido fácil. É uma situação muito complicada. As escolas passaram muito tempo fechadas, né? Nós temos uma demanda também de atendimento. O que eu tenho pedido é que a gente tenha bom senso, que a gente vá conversando, tratando isso dia a dia. Sempre que tiver uma situação em que tem um professor ou um aluno que não tem a condição de ir à escola, enquanto o decreto estiver em vigor, que a gente faça a substituição, dê a possibilidade de ser feito o ensino remoto e tratando isso no dia a dia. Flávio, realmente, esse registro até agora, né? Vamos falar da questão da Grande Goiânia, que é o que a gente está falando, mas por causa desse decreto mais endurecido. Até agora, realmente, os casos, claro que um caso a gente já assusta, mas os casos, se a gente pegar um montante de alunos, professores, enfim, que circulam pelas escolas, eles são poucos, né? Assim, é um número baixo ainda. É um número que a Vigilância Sanitária nos relata, até porque nós também é que fazemos a contribuirmos com a informação. Ele é bem pequeno, mas nos preocupa por conta da questão que nós estamos vivendo, o aumento da pandemia. Então, a responsabilidade do diretor, ela é muito grande. Quando ele mantém a escola aberta, ele está assinando um termo dizendo, vou cumprir o protocolo preconizado, seja pela Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Sanitária. Nesse momento, a gente tem tentado ser o mais flexível possível, né? Mas, por um outro lado também, nós temos a demanda daqueles pais que têm a necessidade. Não tem sido uma equação fácil de resolver, não tem sido fácil, não. Eu imagino. Flávio, só para a gente finalizar, quando a gente fala dessa questão desses números, eu tive a informação, você pode me confirmar ou me corrigir, por gentileza, de que, inclusive, de acordo com uma pesquisa que foi feita, esse contágio, ele não teria acontecido, na maioria dos casos, dentro do ambiente da escola. A escola seria, principalmente, de funcionários ou professores que vieram daquele ambiente fora, daquele ambiente de casa, enfim, ou alguma convivência com amigos, e aí teria sido contaminado. Tanto é que não teria havido uma transmissão ali na escola. É isso mesmo? É, o registro que nós temos é que nós já tivemos, seja professores ou alunos que estiveram na escola e estavam positivos, e depois descobriram posteriormente. Mas isso não gerou uma contaminação em escala na escola. O protocolo serve justamente para isso. Porque se uma pessoa testa positivo, frequentou a escola, não sabia, né? E aí, então, se ela transmite para as outras, então quer dizer que o protocolo não está funcionando, seja com distanciamento, uso de máscara, álcool gel, sanitização e tal. Nós não temos registro ainda de contaminação que aconteceram nas escolas. Nós tivemos casos de pessoas, seja alunos, auxiliares e professores, que testaram positivo e estiveram no ambiente escolar. E aí a gente pega e relata.